Nesses três componentes da sintaxe, nós temos a sentença gramatical e seu sentido, onde temos o léxico, que são as classes das palavras, word order, nós temos a ordem dessas palavras em uma sentença, e nós temos a inflectional morphology, que seria o que? A função das palavras e o final destas palavras. A função do lexo e da sintaxe. Então, o léxico, ele traz a forma como o aspecto gramatical é determinado em uma sentença. Então, selections and restrictions são itens lexicais escolhidos em cada sentença. Por exemplo, the water evaporated quickly. A água evaporou rapidamente. The boy evaporated quickly. The water evaporated the dog. Então, veja que na primeira frase, na primeira sentença, a água evaporou rapidamente. Em seguida, o garoto evaporou rapidamente. E a água, the water, evaporated the dog. Evaporou o cachorro. Então, para cada uma dessas sentenças, nós temos o que? Um contexto diferente para o verbo evaporate. Os elementos do léxico. Nos elementos do léxico, nós temos o que? As três principais classes gramaticais, que seriam o que? Os nouns, verbs, adjectives e adverbs. Essas três, essas quatro classes gramaticais, elas também são chamadas de content words, palavras de conteúdo. Elas têm uma grande importância no sentido de um texto, no sentido de uma frase. A ideia de compreensão, ela parte pela identificação dessas quatro classes gramaticais, que são as principais, quando nós falamos na questão do sentido de uma sentença, do sentido de um texto. Que seriam o que? Os nouns, os substantivos, verbs, os verbos, adjectives, os adjetivos e os adverbs. Em seguida, nós temos um exercício. Veja que no nosso exercício, nós temos um texto, cujo o título é democracy, democracia. Nesse exercício, nós pedimos que vocês retirem as palavras formadas por afixos, que seriam o que? Por prefixos e sufixos, e suas respectivas classes gramaticais. No semestre anterior, nós estudamos, na morfologia, a terminação, o começo e a terminação dessas palavras. Palavras formadas por prefixação e por sufixação. E, através do início da palavra e do fim, nós poderíamos o que? Identificar as classes gramaticais. Aqui, nós temos o que? Exemplos de adverbios formados a partir de adjetivos. Nós temos adjetivos terminados em ed. Adjetivos terminados em ly. Nós temos o que? Substantivos terminados em íon. No sufixo íon. E é um texto rico em palavras formadas por afixação. Então, o objetivo desse texto é de nós fazermos uma revisão do semestre passado, que foi o que? A disciplina de morfologia, que é essencial para o estudo da sintaxe da língua inglesa.